Música Programa Tudo a Ver, oferecimento Chiquinho Móveis Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV, você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã das 10 às 11 da manhã, à noite também, das 7h30 às 8h30 da noite e podem nos assistir nos canais 19 e 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet pelo rtv.net.br Também na nossa live no Facebook é só procurar RTV Criciúma. Antes de mais nada, antes de começar, tem um texto lá da Bíblia que diz que a boca fala do que o coração está cheio e eu queria hoje convidar você a pensar sobre o que você tem falado mais ultimamente. Será que da sua boca tem saído mais gratidão? Será que tem saído mais reclamação, murmuração? Será que você anda muito estressado, né, expressando muito isso através das palavras? Queria convidar que você e eu, né, que a gente faça junto hoje uma avaliação daquilo que a gente mais tem falado. Que mais será que tem saído da nossa boca? Que tipos de palavras a gente tem usado e a gente tem dito para as pessoas que estão na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, para as pessoas que a gente encontra na rua? Do que será que o nosso coração está cheio no dia de hoje? Vamos pensar mais nisso juntos? Um ótimo dia para todos nós! E a gente continua no mês de outubro falando sobre um assunto muito importante. A gente tem trazido informações, tem feito uma série de entrevistas aqui sobre assuntos diversos relacionados a esse mês de outubro rosa, de prevenção ao câncer de mama, ao câncer de colo de útero e também trazendo informações de locais que fazem tratamentos, atendimentos. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre um trabalho que a Ângela Vestifal tem desenvolvido aqui na nossa região e a gente vai conhecer como que ela tem ajudado, né, mulheres que passaram por câncer de mama. Ângela, bom dia, bem-vinda! Olá, bom dia! Agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui. Pois é, Ângela, você tem um centro de beleza, você trabalha já com beleza e questão estética há bastante tempo, mas hoje você faz um trabalho também voltado a pessoas que tiveram um câncer, que passaram, às vezes, pela retirada da mama. E eu queria entender quando que isso entrou na tua vida, para a gente entender o que é que você faz agora dessa forma. Isso. Então, eu sou micropigmentadora, né, há quatro anos e meio. Então, assim, já trabalhava um pouco com essa questão da autoestima, né, por causa da sobrancelha, né, que a sobrancelha é algo que incomoda também, né, as pessoas. E vendo a satisfação e o sorriso da cliente por conta da sobrancelha, eu comecei a me inspirar também. Eu ficava pensando assim, bom, se por uma sobrancelha a pessoa já fica tão feliz, aí eu ficava pensando, imagina reconstruindo a arela de quem não tem mais. E aí eu comecei a me interar do assunto, mas como os cursos, né, sempre são valores altos, né, e aí eu fiquei colocando em plano só, né, deixei ali um dia, eu dizia assim, um dia, vou fazer, um dia. E aí surgiu essa oportunidade já há quase dois anos, um ano e dez meses mais ou menos. E aí eu fui aprender, né, e me encantei, né, de uma forma assim, de coração querer sair pela boca, sabe, de paixão. E aí eu voltei do curso, assim, com mil ideias, né, e muito entusiasmada. E aí eu pensei, e agora, por onde eu começo? Né, e aí eu fui até uma instituição aqui da cidade, a Amove, e eu propus uma parceria com elas, né, pra que eu começasse a atender essas pessoas, pra poder começar a me aproximar dessas pessoas que precisavam, né, desse tipo de trabalho e que não tinham realmente condições, né, financeiras pra realizar. Aí foi ali que eu comecei, né, a ter esse contato com essas mulheres. Pois é, Angela, porque pra quem está nos assistindo entender, quando uma mulher passa por um câncer de mama e que tem que fazer a mastectomia, né, que é a retirada da mama, ela não tem mais, visivelmente, como seria antes um seio. Ela fica só com a pele ali e muitas vezes isso causa um problema de autoestima muito grande pra elas, né. E eu imagino que nesses contatos que você já teve, nessas pessoas que você atendeu, você pôde ouvir e observar o quanto é importante a questão do seio pra mulher, né. Muito, né, o seio e os cabelos, eu digo, né, são algo, assim, muito importante pra cada mulher. Então, essa história, eu vou te dizer, assim, que foi um tapa na cara que eu levei da vida, assim, né, das coisas. Porque quando eu cheguei, eu falei, cara, eu vou levar, vou ajudar a recuperar a autoestima dessa pessoa, né, porque como você falou, as cirurgias nem sempre elas ficam bonitas também, né, Carol. Existe esse problema também. Então, quando eu me deparava assim, agora ela vai ficar muito satisfeita, né, e eu vou arrasar aqui. E aí, a gente vai fazendo, algumas vão se abrindo, vão conversando, vão falando do que passaram, do problema. E quem levou mesmo o tapa na cara, né, foi eu. Porque eu disse, cara, eu não tô trazendo nada pra essas mulheres. É elas que estão trazendo pra mim, pra minha vida, sabe. Pelo fato de muitas, quando passam pelo processo do câncer, elas... Os companheiros abandonam, né, às vezes os próprios filhos, eu já escutei histórias, assim. Então, isso foi me chocando, sabe, chocando muito. E foi dizendo assim, cara, o que eu tô fazendo pra elas, né, elas mereciam muito mais. Porque são muito guerreiras. Elas arrancam uma força, né, pra passar pelo processo, que é complicado, que só Deus mesmo, né. E aí, como você falou, das cirurgias, então, nem sempre a gente encontra algo bem feito na questão de cirurgias, né. Tanto que eu não posto muito, porque realmente são chocantes, a maioria, né. Então, elas ficam sem a mama e aí, na maioria, o SUS, que é o que eu tenho mais contato, né, com as pessoas que fazem pelo SUS. E aí, eles têm uma prótese igual pra todas, o mesmo tamanho, praticamente, né. Então, às vezes, o outro peito, ele é grande, né, ele é maior, ele é mais caído. E aí, vem a outra mama que fica pequenininha lá em cima, fica muito desproporcional, né. Às vezes, a própria cirurgia, até pelo tipo do câncer, né, se ele for muito agressivo, a cicatriz fica muito, muito grande, quase ocupa o peito todo, né. Isso depende de caso pra caso. Então, assim, o que eu consigo fazer imitando a outra areola, eu faço. E elas já se sentem muito bem. Até elas riem e dizem, ah, agora não parece mais uma lagartixa, sabe. Eu acho isso o máximo, assim, né, o senso de humor. Levando um bom humor, né. É isso. E mesmo assim, a gente procura fazer um trabalho, né, imitando a outra areola, pra que fiquem parecidas, mas realmente, as cirurgias não são bonitas, não. E, Ângela, pra que a gente consiga entender também, né, você falou, ah, na micropigmentação, já trabalhava, né, com relação à sobrancelha, mas as pessoas pensam muito assim, ah, é uma tatuagem, não é, como é que faz, é com agulha. Eu queria que tu explicasse o procedimento, né, como é que tu faz, e se tem diferença, por exemplo, do peito, pra fazer da areola, com relação à sobrancelha. Então, o processo é o mesmo, né, a gente faz tudo com o mesmo aparelho, que é o trabalho com dermógrafo, né, porque a micropigmentação, às vezes, a pessoa, o que que é micropigmentação, né? A micropigmentação, tá, ela engloba muitas coisas, né, como olho, boca, sobrancelha, areola, até disfarçar cicatrizes, enfim, tem especialização em várias áreas, assim. Por que micropigmentação? Porque ela é implantada na primeira camada da pele, então não interessa se é o olho, se é a sobrancelha, se é a boca, se é... É sempre na primeira camada da pele. A tatuagem já não, ela já vai um pouco mais profunda, por isso que a tatuagem, ela não sai, dificilmente desbota. E a micropigmentação, que eu trabalho mais com fio a fio, ela vai desbotando, sempre fica um resíduo, né, nunca sai completamente, mas ela vai desbotando, né, por quê? Porque é feito na primeira camada da pele, assim acontece com areola também. A gente faz na primeira camadinha da pele igual, a gente só muda a agulha, técnica, né, como a gente move o dermógrafo, mas a implantação é sempre na primeira camada. E demora muito tempo para reconstruir uma areola pela micropigmentação? Então, a gente sempre faz o processo e em 30 dias, em 40 dias, no caso da areola, a gente retoca, porque a pele suga bastante, né, então para não ficar as falhinhas, a gente retoca, como tudo, como sobrancelha, como, enfim. Na hora, é um processo que demora um pouquinho, sim. A pele, ela é um pouco diferente da pele do rosto, né, ela tem uma facilidade até maior de pigmentar, mas é um trabalho muito minucioso, porque tu tens que imitar a outra, sabe? Tu tens que criar do nada, porque ela não tem nada, às vezes até uma cicatriz bem saliente, mas imitando a cor, né, tem areolas que são só mais escurinha, não tem, não tem, como é que a gente vai dizer assim? Algumas são mais mariadinhas, sabe? Elas têm uma diferença de cor mais escura perto do mamilo, mais clara nas voltas ou ao redor, ou ao contrário, né? Tem umas que têm bastante aqueles pontinhos, sabe? Então, tudo isso a gente reconstrói do outro lado, né? Então, por isso, ela é um trabalho que demora mais do que a sobrancelha. E aí, mas tu leva, assim, horas para fazer uma? Ah, sim, duas horas, mais ou menos, duas horas e meia, dependendo do caso. Uma, né? Uma só. Se não tem nenhuma, aí é um trabalho bem mais demorado, chega ali para as quatro horas de trabalho. Tu já atendeu gente que tinha tirado as duas mamas? Não, só no curso a gente fez esse trabalho, mas nesse longo, nesse tempo de experiência, não, só uma. E, Ângela, como é que, quando você procurou a MOV, né, que é a Associação Amor à Vida, que atende só pessoas que passaram ou estão passando pelo câncer, faz um trabalho social muito legal, a MOV, inclusive. Mas como é que você chegou na MOV e você falou, ah, eu fiz uma parceria com a MOV. Como é que é essa parceria? Então, primeiro, a gente, eu quis muito isso. E aí eu fui me interar desse assunto, né, porque eu não conhecia ninguém, enfim. Aí eu conversei com uma amiga e tal, e ela falou, por que você não vai lá, tal, tal, fala com a presidente e tal. E prontamente a Dona Vera me recebeu, assim, com bastante carinho, muito feliz, na verdade, né. E aí a gente conversou, ela falou, não, beleza, então, assim, uma vez por mês eu estou disponível pra vocês. Se tiver alguém que necessita fazer, né, enfim, aí a gente vai combinando, tal. E assim, foi acontecendo, atendi algumas mulheres assim, né, já. E ela é uma pessoa, assim, incrível, né, a Dona Vera. Ela se dedica muito, né, pra MOV e isso também eu aprendi muito, sabe? Porque às vezes ela está debilitada, né, fisicamente, por estar passando por câncer, também, ela já teve vários, né, e ela tá lá, firme e forte. Tipo assim, outra coisa pra mim aprender, né, que eu vou reclamar do quê? De um nariz entupido, de uma dor de cabeça, de qualquer coisa, assim, uma sinusite, enfim. E ela tá lá, né, fez químio de manhã, à tarde ela tá lá, né. Então, a Dona Vera, ela foi muito importante pra mim, assim, sabe? Ela é, né, ela não foi, ela é. E ela é muito dedicada e isso eu tenho aprendido sempre com ela, muito. Que bom, né. E você faz isso de uma forma voluntária, um valor mais acessível? Porque a gente sabe que os equipamentos que se usa, a tinta também, acabam sendo procedimentos que não são baratos, né, Ângela? Não, o investimento, ele sempre é, né, bem considerável. Mas não, lá realmente eu faço trabalho voluntário, né, porque as pessoas que procuram a MOV pra fazer esse tipo de trabalho, elas realmente não têm condições nenhuma, nenhuma mesmo. Então, até, até teve um caso que, que ela não tinha a mama. Aí a Dona Vera disse assim, então faz, né, ela tá aqui disponível pra gente. E a paciente, ela não, ela não quis mexer nisso. Porque isso trouxe muita dor pra ela. E hoje ela tava boa. E ela tinha um receio. Isso é normal também, isso acontece muito, né. Eu não achei que eu ia encontrar essa dificuldade. Mas elas, às vezes, não querem mexer nisso. Não, já passou, eu tô bem, deixa pra lá, não vamos mexer, sabe? Porque é uma coisa, assim, muito emocional, né? Deixar aquela história guardadinha numa caixinha ali, né? Isso, deixa ali fechada. Não vamos mexer. Mas no caso, a sobrancelha dela não tinha voltado nada. Ela era completamente sem nada. E aí a Dona Vera conversou comigo, quem sabe a gente trocaria isso e tal. Não, prontamente eu fui lá e fiz, porque isso mexia muito mais com ela do que a própria areola, né? Então, a gente foi lá e fez a sobrancelha dela. Que legal. E porque também no processo de quimioterapia, a gente sabe que perde muito cabelo, mas perde também a sobrancelha, não é só o cabelo, né? Perde, perde, perde todos os pelos, né? Praticamente todos os pelos. É interessante falar também, Carol, explicar pras pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que a gente não pode fazer no processo de quimio, né? A gente não pode fazer logo após a cirurgia. Precisa ter um ano, no mínimo, da cirurgia pra gente poder mexer. Quando já tiver tudo ok, tudo cicatrizado, tudo certinho. Isso é importante também as pessoas saberem. Aham, que é uma recomendação por conta da cicatrização, assim. Isso, isso. A gente tem que esperar esse tempo de um ano, né? E você falou, ah, não imaginei que encontrar barreiras de pessoas, ah, que não quero mexer nessa história, né? E é super compreensível. Mas você já encontrou gente, assim, que, ah, eu vou ter que fazer, mas eu estou com vergonha. Porque a gente ouve muito assim, ah, depois que elas passam por cirurgias, por quimio, né? E vários médicos, no começo tinha muita vergonha. Às vezes a gente ouve dessa forma bem-humorada delas, de dizer assim, ah, não, agora já achei que tirando a roupa, né? É, isso. E como é que tu observa isso, assim? Tu sentiu, ah, não ainda tenho receio, mais pela questão da história que me machuca, ou ela já não tem mais tanta vergonha, assim, porque foram, né, obrigadas a passar por tanta coisa que já tem coisas que já não se importam muito, assim? Então, isso depende muito da mulher, né? Depende como ela passou o processo, eu percebo muito isso. Se foi um processo que a família, a família apoiou, ela se sentiu amada, ela se sentiu, né, protegida, guardada pela família, né? Então, elas não têm tanto problema com isso, tá? Elas não têm tanta vergonha. Mas, se, além do processo, porque o processo já é difícil, né, Carol? E aí, às vezes, esse processo, ele fica mais difícil ainda, quando o companheiro abandona, quando os filhos não estão muito, sabe? E aí, ela se sente, além de muito doente, precisando de ajuda, ela se sente muito abandonada. E aí, ela se fecha muito. Então, essa mulher, ela tem muita vergonha e são essas que dificilmente querem mexer. Querem reconstruir a areola novamente. E, Angela, depois que feita, né, uma sobrancelha, tem aquele processo de cicatrização, de retoque, de cuidados. Qual é a diferença ou quais são as semelhanças, né, pra uma micropigmentação de uma sobrancelha pra quando se faz uma areola? O processo é, basicamente, o mesmo, tá? De cicatrização, né, de algumas saem, alguma casquinha, outras não, como a sobrancelha. Porque a gente tem um estudo de pele, né, eu olho pra ti, eu já faço um diagnóstico, né, o teu tipo de pele, como que eu devo agir, né, se eu devo neutralizar ou não. Tudo isso acontece com a mama, a mesma coisa, né. Mas como tem pessoas que a pele se comporta de uma forma muito tranquila, às vezes nem sai casquinha na fase da cicatrização, assim também é com a mama. Vai depender muito da pele da paciente, né, da cliente, da paciente, no caso. Então, o processo, basicamente, é o mesmo. Mas a pele é sempre uma caixinha de surpresa. E é mais sensível a pele do rosto, a pele da mama? Porque, ai, será que dói um pouquinho, não dói? Então, a mama geralmente não vai ter sensibilidade. Por quê? Porque passou por uma cirurgia. Eu também faço a correção dos mamilos, né, daí no caso dos dois, pra quem fez, botou, diminuiu a mama, às vezes fica uma menor, outra maior. Então, a gente dá uma camuflada nisso, né. Às vezes, essas clientes que querem corrigir, deixar mais uniforme os mamilos, elas vão sentir um pouquinho, porque o mamilo tá ali, tem as terminações nervosas, mesmo que tenha sido feita a cirurgia, que a gente fica, né, fica sem sensibilidade. Mas, mesmo assim, elas sentem um pouco. Mas, as da mama, que retiraram o mamilo por conta do câncer, dificilmente elas sentem. Mas, eu coloco anestésico também pra garantir, pra não judiar, né. É verdade. E o que você falou, Lea, diminuir a mama, não são, daí no caso, pacientes da MOF. São pessoas que resolveram fazer uma cirurgia, ou por estética, ou por necessidade, e aí fica um pouquinho diferente, às vezes. Sim, às vezes acontece, vai fazer a cirurgia de redução, né, do peito. E aí, durante o processo ali da cicatrização da própria cirurgia, às vezes, inflama alguma coisa ao redor da arela, né. Bem ao redor onde é cortado isso, né, porque é tirado e colocado novamente. Então, às vezes, acontece isso. E aí, no cicatrizar, ele vai ficar disforme, sabe, muito, assim. Às vezes, um pedacinho, um defeitinho, digamos assim. E aí, isso incomoda, às vezes, né, a mulher. Porque a mulher nem nota as coisas, né, Júlia? Não, imagina. Uma coisinha ali, a gente já diz, opa, não era assim. É, não, e fica olhando, 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 né. Eu digo, não olha muito, não olha muito. Nada do nosso corpo é igual, né. Um lado é diferente do outro. Mas, enfim, às vezes, tem algumas coisas que ficam muito aparentes e se incomodam. Então, a gente tem solução para isso também. E daí, isso você faz lá no seu centro de beleza? Faço lá no centro de beleza. E as meninas da MOE, você atende lá ou vem atendê-las aqui? Não, eu venho atendê-las aqui. Porque, geralmente, elas não têm quem busque, quem leve. Elas vêm de ônibus, né. E eu sei que Nova Veneza, o horário de ônibus é complicado, né. Então, eu pensei em tudo nisso, sabe. Eu falei, não, trazendo elas aqui. E como elas já são da MOE, elas se sentem mais seguras ali dentro. Mais acolhidas, né. Mais acolhidas. Então, eu me proponho a vir aqui, sempre que tem alguém para fazer, para realizar esse trabalho aqui. E você, ah, você faz esse deslocamento, atende aqui. Tem muitos equipamentos para trazer, às vezes, ah, tem que mudar muito um ambiente, uma sala ou não. É uma atividade que acaba sendo fácil. Você, ah, não, eu boto tudo numa caixinha e venho tranquila. Sim. Eu coloco tudo numa malinha, né, que eu tenho. Mas aí, a gente carrega a luz, a gente carrega o mocho, né. Porque tu tem que sentar e tal. Ali, eu tenho uma maca também, que é desmontável, sabe. Que aí, a gente pode montar ela em qualquer lugar. Então, eu levo tudo. Aham. E aí, ali, eu vou me adaptando na salinha que elas têm ali. É um trabalho que você gosta de fazer? Porque você trabalha com essa questão, né, de um centro de beleza, de maquiagem, já há um tempão. Mas essa questão da micropigmentação é uma coisa que tu gosta, que te dá uma satisfação diferente, assim? Carol, eu vou te dizer, assim, que é a minha paixão, né. Às vezes, estou lá no centro de beleza, né, como administradora do centro. E eu penso muito sobre isso, né, porque toma o meu tempo também. Então, eu poderia, talvez, me dedicar até mais, né, porque a micropigmentação, ela é a minha paixão. Eu amo, de verdade, né. E fazer esse trabalho com essas mulheres me trouxe uma grandeza. Hoje, eu não reclamo mais de nada. Eu sempre fui assim, né, fortinha, avantajada. Tem vezes que estou mais magra, mais gordinha, mas sempre, mesmo estando um pouquinho mais magra, sempre reclamando, porque nunca fui magra, né, mas enfim. Ai, porque o meu braço é isso. Ai, porque minha perna é gordinha demais. Ai, o meu braço é muito gordo. A gente acha muito defeito, né. Não vou botar amostra. Cara, eu aprendi tanto, 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 que hoje eu não reclamo mais de nada disso. Porque esse braço, né, que eu reclamo, abraça o meu filho. Abraça os meus filhos. Abraça as pessoas que eu amo, né. E essas minhas pernas, que, ai, que celulite, que não sei o quê. Ela me leva onde eu quero, ela me leva para trabalhar, ela me leva para levar essa autoestima para essas mulheres. Então, eu aprendi muito e eu não reclamo mais nada disso. Por conta de ter esse contato com elas, né. A gente vê muito isso, Angela. Eu acho incrível. E aqui no programa, você tem muita gente que faz trabalho voluntário, né. E eu ouço delas o que eu ouço de ti agora, né. De que, ai, a gente mais recebe do que dá. A gente aprende muito. E isso, eu acho que só quem faz mesmo para poder dizer assim, ah, não, realmente, a Angela tem razão, o outro que você vê aí tem razão. Porque só sentindo mesmo, né. É isso aí. É como eu achei que eu ia ser, né. A mulher maravilha do pedaço, levando a autoestima para elas. Chegou lá, não foi nada disso. O aprendizado foi muito, muito grande para mim. Mas tu vê também, por outro lado, que elas, nossa, olha que legal, eu estou de novo, eu estou igual, eu achei bonito. Tu vê essa resposta delas também? Vejo e eu faço questão. E quer ver, eu fico faceira assim, quando, cara, eu fui no meu médico e ele não acreditou. Que lindo que ficou. Eu falei, oh, que massa. Né, porque a opinião deles, né, dos médicos é muito importante para mim, né, para saber e tal. Então, assim, eu procuro, até com a sobrancelha e toda a parte de micropigmentação, sempre fazer um trabalho bem natural, né. E o trabalho de arela não é diferente. Eu tento imitar a outra e tento fazer bem natural. E eu conserto, arrumo o que for necessário, né, depois da cicatrização, no retoque em 40 dias. Que legal. E até porque essa questão de bem natural, há um tempo atrás, o bonito era mostrar assim, ah, não, ela fez alguma coisa no cabelo. Ela fez alguma coisa no rosto. E hoje já não. Bonito é dizer assim, ó, tá diferente, tá bonito, mas eu não sei o que é, né. Eu não consigo entender o que ela fez, né. Mas é isso, acordei linda, né. Aham. Eu acordei linda, sempre assim. Angela, para quem está nos assistindo, eu queria que tu deixasse contato ou redes sociais. Às vezes, ah, uma mulher que está nos assistindo não passou por um processo de câncer, mas fez, né, uma redução de mama. É, trocou uma prótese, às vezes, e diz, ah, olha só, nem sabia, eu acho que eu posso ver, posso mudar um pouquinho. Como é que eu entro em contato contigo? Então, tem o Instagram, né, que é Angela Vestifal, Centro de Beleza, que é onde eu posto os meus trabalhos. Eu tenho o meu Instagram pessoal também, que é só Angela Vestifal. E tem o telefone, né. Então, o meu Centro de Beleza fica em Nova Veneza, em Caravajo, Nova Veneza. O telefone é 3476-0130 e o meu celular, né, pessoal, 99946-0455. Angela, um prazer te receber aqui. Parabéns pelo teu trabalho e muito obrigada por ter contado aqui pra gente. Obrigada pelo convite. Essa é a Angela Vestifal contando pra gente um pouquinho sobre esse trabalho voluntário que ela tem feito lá dentro da Móvel Associação Amor à Vida pra mulheres que passaram por um processo de câncer, de retirada da mama e agora, né, estão recebendo um pouco mais de autoestima, estão vendo a situação mudar, estão querendo, né, viver com mais alegria e têm sido atendidas pela Angela. A gente tem intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no Tudo A Vê. A Vida A Vida A Vida Legenda Adriana Zanotto